Atenção afiliado, atenção afiliada, presta atenção, tu pode perder o teu canal no YouTube em dois meses, só que eu vou te ensinar como evitar isso, negócio é ser, hein? Fica comigo. Meu nome é Fábio 1Pierre, trabalho como empreendedor digital há 9, 10 anos mais ou menos, ensino as pessoas com tutoriais, com dicas a também fazer a mesma coisa que eu faço. E se tu é afiliado, afiliado e trabalha com o YouTube, eu creio que trabalhe com o YouTube, a maioria dos afiliados trabalha, teu canal tá em risco. Já notou que aparece uma barrinha azul lá em cima, um aviso pedindo pra tu atualizar as políticas COPA? A sigla é COPPA. E tu tem que fazer essa atualização pra não perder o teu canal. Por que que acontece isso? Por que tu tem que fazer isso? O YouTube tomou uma multa de 170 milhões de dólares por tá coletando informações de crianças em vídeos infantis, de canais infantis. Isso viola uma lei lá deles chamada, deixa eu ler aqui, Children's Online Privacy Protection Act. Ou seja, proteção de privacidade das crianças online. Ah, Fábio, mas o meu canal não é infantil. Aí é que tá. Mesmo o teu canal sendo de afiliado, sendo de marketing digital, tu tem que fazer essa configuração. Então, pra não perder ele, tu tem que configurar o teu canal pra não é pra crianças. Eu vou te mostrar agora como é que faz na tela do computador. Olha comigo, é muito fácil. Depois que tu fizer isso uma única vez, tu não vai precisar fazer mais. E isso se o teu canal nunca foi pra crianças. Foi de marketing digital. Sempre foi de dicas, tutoriais, de empreendedorismo, de emagrecimento, de outros nichos. Agora, se o teu canal é de vídeo infantil, tu vai ter que fazer essa atualização, essa configuração, marcar que ele é pra criança e em todos os vídeos anteriores marcar como pra criança também. Então, se tu tiver 500 vídeos, tu vai ter que voltar e marcar os 500 vídeos como é pra criança. Repito, isso se o teu canal é de vídeos infantis. Agora, se não, se é assim como o meu canal, se é sobre emagrecimento, desenvolvimento pessoal, religiosidade, marketing digital, não precisa. Tu vai fazer só essa configuração que eu vou te mostrar agora. Então, como tu vai fazer? Tu vai entrar no teu estúdio de criação, estúdio no YouTube. Vai clicar aqui em configurações, aqui na esquerda, configurações. Vai vir aqui em canal. Essa opção do meio, configurações avançadas, tu escolhe. Como o meu já tá marcado, tá tudo tranquilo. Se o teu tiver aqui, tu vai marcar, tu vai trocar pra cá. Essa opção do meio, caso tu trabalhe com nicho adulto, com marketing digital, vai marcar essa opção do meio. Não, configurar este canal como não sendo conteúdo pra criança. Eu nunca envio conteúdo para criança. Eu não envio mesmo, porque pra trabalhar como afiliado, pra se cadastrar na Hotmart, nas plataformas, a pessoa tem que ser maior da idade, tem que ter de 18 anos pra cima. Então, não tem por que isso aqui. A definição de criança no Brasil é que são pessoas que têm até 12 anos de idade. Acima disso, já não é considerado criança, mas é considerado adolescente. Então, tu vai clicar aqui e tu vai clicar em salvar. Se o teu canal é de nicho infantil, tu tem que marcar essa opção. Sim, configurar esse canal pro conteúdo de criança. E ir nos teus vídeos, como eu falei anteriormente, e atualizar um por um. Tem que atualizar um por um. Como não é pra criança, no caso, marcado aqui como é o teu canal de afiliado, não tem problema. Só faz essa configuração uma única vez, salva aqui embaixo e beleza, tá tranquilo. Não tem mais problema nenhum com o teu canal. Viu como é fácil? Muito fácil, muito simples. Agora, tu tá protegido o teu canal de afiliado, tá protegida, tu não corre mais o risco de perder ele. Isso eu tô falando agora, em final de novembro, tu tem até 20 de janeiro pra fazer essa configuração. Se a partir disso tu não fizer, aí sim tu corre o risco de perder o teu canal. Compartilha esse vídeo com pessoas que têm canais infantis e quem não tem também. Eu sei que tu deve ter algum amigo afiliado, alguém que trabalha com negócios, trabalha como afiliado, que também pode sofrer se não conseguir fazer essa configuração aí. Então é isso, nos vemos na próxima. Um grande abraço. Saúde e sucesso.